Seguinte, galera, a grande diferença entre a caminhada e a corrida é o apoio duplo dos pés, né? Quando a gente tá caminhando, a gente tem o duplo contato dos pés. Quando a gente tá na corrida, a gente desloca com o pezinho, puff! Aí tem aquela fase aérea, né? O que a gente tá no ar e depois bota o outro pezinho, mantendo a postura, tá bom? Então, é um pé de cada vez na corrida. A gente não tem essa fase aérea. Então, quando a gente tem a fase aérea, que é interessante a gente pensar, né? Quando a gente tá deslocando lá, pá, corridão, parecendo o Sain Bolt. Yeah! Veloz, né? Todo mundo quer ser veloz, que nem o Sain Bolt. Yo! Passada gigante, né, velho? Ele tá demais. Pé no bumbum, assim, ó, né? Tem que botar o pé no bumbum pra ir rápido, né? Correr a 37 km por hora, que nem o Sain Bolt. Não, cara, não. A gente pode pensar só no rapidinho, o pézinho batendo, né? Você já vai tá correndo. Num passo curtinho. Porque o grande barato da gente pensar na diferença da corrida pra caminhada, é que você tá em desequilíbrio quando a gente tá correndo. É um pé, depois o outro. Então, de certa forma, a gente tá sempre desequilibrado. Então, nesse desequilíbrio, é importante a gente pensar com o peso principal do nosso tronco, né? O, aqui. A gente conseguir desequilibrar esse corpo pra frente. Você deslocou ele aqui pra frente, opa, você vai cair. Até o bonequinho aqui cai, ó. Uf! Olha, ele não tá nem correndo, mas já tá caindo. Se ele tivesse a capacidade de colocar essa outra perninha aqui pra frente, ó. Pá! Eu posso até cair. Opa! Ele apoia o pé um pouquinho antes, né? Opa, já caiu. Aí puxa o outro aqui pra frente, pum! Aí desloca de novo. Então, correr é um eterno desequilíbrio. Você tem que se manter em desequilíbrio. Só que, por vezes, por conta do hábito, do natural de caminhar, do nosso padrão de movimento, né? Que você vai lá e alonga o pé, alonga a perna, né? E tal. Faz um passo, depois o outro. E que você tá sempre equilibrado. A gente tenta progredir a velocidade da caminhada pra corrida, mantendo o mesmo padrão de movimento. Porque é o natural pra gente. Você tá habituado a fazer. Então, pô, vou progredir. E a pessoa acaba começando a correr de forma equilibrada. Jogando o pé à frente, né? Pra aumentar a cadência e se deslocando de uma forma mais rápida. E acaba perdendo essa possibilidade do desequilíbrio. De perceber que a corrida é esse desequilíbrio. É uma sucessão de pequenos saltos. Porque a gente vai tá caindo por falta do apoio no chão. Então, se você consegue organizar o seu corpo, posicionar o seu corpo de forma que favoreça isso, ao invés de posicionar o seu corpo pra trás. Aí você pode até conseguir se deslocar de uma maneira mais fácil. mais simples, percebendo esse desequilíbrio, essa queda pra frente do seu corpo. Esse desequilíbrio favorece, né? Te economiza energia, né? Pode te economizar. Porque não adianta você desequilibrar com o seu pezinho aqui e depois botar o pezão lá na frente. Fazendo aquele força de vetor contrário ao sentido no qual você quer ir. Então, é uma questão de consciência de como você tá se deslocando e perceber como é que o seu corpo se comporta de uma forma, não necessariamente o que é o natural pra ele. Porque o natural vai ser o que você tá habituado. Se você brincou muito na infância, se você praticou esportes e tudo mais, então é mais natural pra você se deslocar e principalmente os esportes que tem um deslocamento mais ágil, mais rápido. Então, você tem uma certa habilidade já desenvolvida pra correr. E esse é o ponto principal que eu penso sobre a corrida. Corrida é uma habilidade a ser desenvolvida e não simplesmente um movimento humano por si só, né? Porque nenhum ser humano correu na história 42 quilômetros à toa, né? Ou 10 quilômetros, ultramaratonas agora à toa. No máximo era pra caçar um bicho, pra matar o bicho no cansaço, algumas coisas aí. Esse deslocamento, não, tinha que ter uma razão, né? A gente é que ficou louco depois e quer correr maratona, essas coisas todas. E é isso. Então, essa habilidade tem que ser desenvolvida aí de forma consciente, pensando como é que o seu corpo tá se comportando, como é que você tá fazendo, como é que tá se posicionando. E lembrando que pra você ficar em pé, você gasta energia. Você precisa de uma musculatura trabalhando, você precisa de força pra sustentar o seu corpo em pé. E em deslocamento é a mesma coisa. Então, fortalecer o seu corpo de forma positiva pra te manter na posição, na postura para a corrida é interessante. É interessante você pensar que você não precisa ficar correndo de um lado pro outro, né? Pá, pá, pá. Balançando de um lado pro outro. Porque aí você é pendulando um peso de um lado pro outro, de um lado pro outro. Você tá gastando energia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então, quanto mais você conseguir estabilizar o seu corpo e fazer esse deslocamento de forma linear, essa massinha, você... Você deslocar o corpinho pra frente... Opa, aí aquela câmera fica errada. Ao invés de você ir assim... Ou então... Ou então pra cima e pra baixo. Você tá deslocando a massa, o seu corpo, de uma maneira no qual você vai gerar uma sobrecarga no seu organismo. Só que aí é aquele negócio. Qual a ideia com a corrida, né? Eu quero ir do ponto A ao ponto B, de qualquer jeito? Tá tudo bem. Eu quero gastar energia na corrida? Tá tudo bem. Agora, eu quero me deslocar de uma forma que eu gaste menos energia naquela direção? Bom, aí a gente tem uns conceitos da física que a gente aprende na segunda... Não é segunda série, não. Segundo grau. Ensino médio. Ensino médio. Como é que chama hoje? Ensino médio, eu acho. Ainda é ensino médio? Não é mais ginásio, não? Ginásio é velho, mas... É só época. Então, aí nesse sentido, cara... Existem uns conceitos da física sobre os corpos, como é que eles se comportam, a inércia, a ação e reação, a força da gravidade que tá sempre puxando a gente pra baixo. Então, isso tudo a gente entendendo e compreendendo na prática, sentindo a corrida, faz com que a gente tenha uma noção, um norte, pra onde que a gente quer desenvolver essa habilidade. Ah, eu quero desenvolver a minha habilidade aqui pra correr e tal, beleza. Aí a gente vai lá e desenvolve. E se quiser acompanhar o que a gente já desenvolveu, para nós, o que é a corrida dentro do nosso método Corrida Perfeita, vai lá, tá tudo explicadinho o que a gente entende sobre isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho